No estado do Maranhão, dentro dos 217 municípios, há um pouco mais de 100 comarcas do Poder Judiciário. Entre estas, São Luís, Imperatriz e Timó, a Central de Mandados, o que dá uma ideia de organização administrativa exclusiva para os cumprimentos dos mandados, aperfeiçoando e agilizando cada vez mais os procedimentos. A Comarca de Balsas, dentro de seus trabalhos, procurando agilizar e aperfeiçoar cada vez mais os seus serviços, na manhã desta quinta-feira, realizou a inauguração da Central de Mandados, a 4ª do Maranhão. A Central de Mandados da Comarca de Balsas, criada aqui pelo Provimento 33 da Corredidoria Geral de Justiça, ela exatamente visa reunir e congregar os oficiais de justiça da comarca, que são 12, numa única central, num único organismo, para facilitar e racionalizar o cumprimento dos mandados judiciais. Significa dizer que os mandados judiciais serão agrupados por distritos agora, que seja conjunto de bairros ou de cidades, e aí os oficiais com isso vão poder diligenciar melhor na busca dos endereços, na localização das pessoas, no cumprimento das diligências, racionalizando exatamente o tempo útil desse cumprimento dos mandados, mas, sobretudo, também o custo de cada um deles, tanto o custo individual, quanto também o custo do Tribunal de Justiça. Podendo, assim, também dar uma agilidade maior aos processos. É, nós esperamos que com isso, e com o advento também da tecnologia, dos meios tecnológicos de cumprimento de mandados, nós aumentemos, então, diminuímos o tempo de cumprimento dos mandados, para que a gente aumente a celeridade processual, aumente a rapidez na entrega da jurisdição, que é o nosso objetivo principal aqui em Balsas. A implantação da Central de Mandados na comarca de Balsas garante, além de economia, também a agilidade no cumprimento das determinações expedidas. Doze oficiais de justiça comporão esta central. Um deles destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos executantes de mandados judiciais, e os benefícios que a criação do setor trará para garantir a efetividade no atendimento à população. Nós, oficiais de justiça da comarca de Balsas, agradecemos pela implantação da Central de Mandados, porque, na nossa visão, há uma evolução, um avanço aqui dos serviços oficiais de justiça, com redução de custos e eficiência, maior eficiência na prestação jurisdicional. E vai ajudar, dando uma agilidade aos processos. Exatamente. O cidadão vai ter uma entrega, vai receber os serviços da justiça, o oficial de justiça vai entregar os mandados, as diligências serão mais ágeis, porque você consegue ter uma redução da zona territorial, dividindo em distritos, e aí os oficiais de justiça não vão mais rodar em toda a zona territorial de Balsas. Agora eles vão ficar, vai haver grupos com divisões de zonas, de territórios, e isso faz com que haja uma redução de custos no deslocamento e, ao mesmo tempo, maior agilidade. A inauguração da sala aconteceu no fórum da comarca de Balsas, de forma híbrida, contando com falas do corregedor-geral da justiça do Maranhão, o desembargador José de Ribamar Frois Sobrinho. E também, com a fala do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira. Presencialmente, várias autoridades estiveram presentes neste grande momento, entre elas, juízes, advogados e representantes da administração pública municipal. Nós sabemos que os oficiais que aqui estão, eles já prestam um excelente serviço ao judiciário e à sociedade balsense. E com essa implantação, nós objetivamos que as respostas sejam mais céleres, né? Os processos são distribuídos e, logo em seguida, os oficiais, nesse compartilhamento, farão com que a sociedade tenha uma resposta com mais rapidez. E assim todos saiam vencedores. Sabemos que toda a coletividade será beneficiada, porque quando o Poder Judiciar o Estado, ele fornece uma estrutura melhor para esses servidores públicos, consequentemente, o serviço público será de qualidade. E com isso, a UAB fica feliz, porque significa um processo mais célebre e um serviço público mais adequado e eficiente. O coordenador da Central de Mandados, o juiz Douglas Lima, além de inaugurar, junto a outras autoridades, a Central de Mandados na manhã de hoje, até amanhã, irá realizar a inauguração da sala do projeto Justiça de Todos nos municípios de Fortaleza dos Nogueiras, Taço Fragoso, Nova Colinas e São Pedro dos Crentes. Vamos estar percorrendo os quatro termos da comarca com o intuito de implantarmos o projeto Justiça de Todos, que é um projeto da Acordidoria Geral de Justiça, que visa exatamente favorecer um ponto de acesso ao Poder Judiciário, o acesso à Justiça. Então, você que está residente lá em Fortaleza, em Taço Fragoso, vai poder comparecer a esse posto de atendimento, lá vai ter um servidor capacitado, treinado, para receber a sua demanda e entrar em contato direto com o Poder Judiciário do Estado do Maranhão e até mesmo participar, por exemplo, de audiências virtuais a partir desse local, desse ponto de acesso, sem precisar fazer o deslocamento até a comarca de Balsas.